A Polícia Rodoviária Estadual aqui de Cruzeiro do Oeste também realizou a operação de carnaval. Sobre isso nós vamos conversar agora com o Sargento Marqueto que vai nos falar então como foi então as ocorrências atendidas pela Polícia Rodoviária Estadual. Como foi então nesse final de semana e a operação? Olha, foi bastante tranquilo apesar das fortes chuvas que caíram durante todo o período da operação carnaval. Nós tivemos aí apenas três acidentes e com duas vítimas com ferimentos leves. Essas operações então durante a operação é comum que sejam então intensificadas as fiscalizações. Como foi então as autuações então aqui na nossa região? Olha, em virtude das chuvas nós tivemos aí que alterar o nosso planejamento inicial. É o tipo de policiamento diferenciado com o tempo chuvoso, mas o serviço foi desenvolvido com tranquilidade e com bastante normalidade. Sargento, é costumeiro né, agora a Polícia Rodoviária Estadual tem intensificado as fiscalizações sistematicamente aqui na nossa região, evitando que pessoas cometam infrações de trânsito e com isso há diminuição também no número de acidentes. Vai continuar acontecendo essas operações? Sim, as operações são sistemáticas, elas não param né, inclusive diuturnamente. Nós temos aí um planejamento que é feito semanalmente, então não para, o nosso serviço não para. Inclusive hoje estamos aqui com o apoio da Receita Estadual, estaremos também com o apoio do IPEM na próxima semana, fiscalizando os veículos que trafegam por aqui. Muito obrigado Sargento, então lembrando né, não esqueça de obedecer as sinalizações de trânsito, assim você salva a sua vida e a das pessoas que estão circulando por aqui. De Cruzeiro do Oeste, Larissa Fernanda. De Cruzeiro do Oeste, Larissa Fernanda.